Importante parceria também com o Cicred e o BRDE. Como é que funciona isso e quem é que ganha? Claro que sempre é o produtor rural. Por isso que eu estou aqui conversando com o Gilson e ele vai explicar para a gente como é que é essa parceria e por que é que o produtor rural é o maior beneficiado quando duas instituições fortes se juntam, como é o caso que a gente está vendo aqui do BRDE junto com o Cicred. Perfeito. A parceria do Cicred com o BRDE é muito importante. Ela já tem mais de 35 anos com o BRDE essa parceria e ao longo desse tempo todo a gente tem levado junto com o Cicred e o BRDE o desenvolvimento para o homem do campo. Então a gente tem aumentado essa parceria ano após ano. Então é uma forma que o BRDE tem, que o BRDE só tem a agência de Curitiba e nós temos todas as nossas agências no estado do Paraná e onde a gente pode captar a proposta do associado nosso com o interesse dele por crédito e a gente encaminha o BRDE, o BRDE reparte o recurso e a gente em conjunto desenvolve o nosso homem do campo, o nosso associado. Então é uma parceria muito boa. Para a gente ter uma ideia, nesse ano de 2022 a gente foi um dos maiores operadores do programa Trator Solidário juntamente com o BRDE, um dos maiores passadores de recursos no estado assim como do Fundo Clima também para a Energia Solar. Ou seja, usando os recursos também que o BRDE disponibiliza e que fazem chegar o nosso associado, o nosso produtor através dessa parceria. Portanto, é um bom negócio. Ou seja, o Cicrede facilita a vida do produtor rural nesse sentido com esse acesso ao BRDE. Sim, exatamente. E a gente facilita porque o associado vem na nossa agência e a gente tem uma forma, um parceiro a mais para conceder o crédito porque a gente tem os nossos recursos via Cicrede que a gente tem os limites junto ao BNDES mas a gente também usa recursos que o BRDE tem disponível e que está aí disposto a passar. Então, o BRDE, através de nós, das nossas agências, o nosso produtor ganha quando também tem recursos do BRDE para atender a sua atividade. Durante o show rural, o produtor rural já tem esse benefício? Já pode, pelo menos, dar entrada nesse acesso a essa facilidade? Já tem sim. Por exemplo, via Banco do Agricultor, a gente está acatando algumas propostas via Banco do Agricultor que é um programa do governo do estado do Paraná onde a gente opera via BRDE. Então, o produtor que precisa de uma operação dessa que tem alguns benefícios, ele pode encaminhar via Cicrede e depois encaminhar para o BRDE e ele é atendido na sequência. E hoje a gente está nesse evento aqui também que é fruto dessa parceria. Ótimo, muito obrigada. E mais uma vez pelas suas informações, sucesso. Obrigado. E você que é produtor ou produtora rural e quer ter acesso também a esse crédito facilitado via Cicrede é só visitar o estande aqui no Show Rural. Fique sempre muito bem informado. Fique com a gente no Som Agro.